Eu nunca quis marido pra casar Marido que tem filho pra cuidar Marido que tem roupa pra lavar Marido que tem fome pra matar Marido que tem cama pra arrumar Marido que tem hora pra chegar Marido que tem tudo, tudo pra agradar Marido que tem ex pra sustentar Deixa o barraco rolar Eu nunca quis mulher pra casar Mulher que tem mãe pra chatear Mulher que não sabe cozinhar Mulher que tem nome pra zelar Mulher que só pensa em namorar Mulher que tem bronca pra me dar Mulher que tem tudo, tudo pra agradar Mulher que tem ex pra consolar Deixa o barraco rolar Eu nunca quis marido pra casar Eu nunca quis marido pra casar Mulher que tem mãe pra chatear Eu nunca quis marido pra casar Eu nunca quis marido pra casar Marido que tem filho pra cuidar Marido que tem roupa pra lavar Marido que tem fome pra matar Marido que tem cama pra arrumar Marido que tem hora pra chegar Marido que tem tudo, tudo pra agradar Marido que tem ex pra sustentar Deixa o barraco rolar Eu nunca quis mulher pra casar Mulher que tem mãe pra chatear Mulher que não sabe cozinhar Marido que não sabe cozinhar Mulher que tem